Os funcionários da operadora da Central Nuclear de Fukushima entraram hoje pela primeira vez no edifício do Reator 1 desde a catástrofe de 11 de março. O objetivo é instalar máquinas de ventiladores para absorver a radiação do ar. Uma operação necessária antes de serem colocados os novos sistemas de refrigeração. Ao mesmo tempo, o presidente da TEPCO tenta restaurar a confiança dos japoneses, multiplicando as visitas aos centros de apoio a deslocados. As vítimas não escondem a indignação. Sempre disse que não era possível haver um acidente. Repetiu várias vezes que, independentemente do terremoto, não era possível haver outro desastre como Chernobyl. Isso significa que nos mentiu? Quero apenas dizer que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para resolver o problema e quero pedir desculpa. Em abril, a Agência de Segurança Nuclear do Japão decidiu elevar o nível de gravidade do acidente nuclear para sete, ou seja, igual ao da Ucrânia em 1986. A crise nuclear soma-se a humanitária. O sismo e o tsunami provocaram pelo menos 15 mil mortos. Centenas de japoneses voluntariaram-se, entretanto, para ajudar a recuperar os corpos de milhares de pessoas que continuam desaparecidas.